Olá, então hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, eu tive que improvisar pra poder fazer o teste nessa placa-mãe aqui Pra começar eu tive que improvisar essa chapinha aqui, ó Pode ver que ela tá tudo amassado, na realidade eu tirei ela de uma placa de vídeo Só que eu não tive tempo de cortar ela correta, até deixei mais duas aqui, que eu vou recortar o tamanho certo Ver qual que vai ficar melhor Isso daqui na realidade eu tirei de uma placa de vídeo que eu não usava Então eu vou recortar certinho ela ali amanhã e vou colocar aqui nessa placa, que ela serve como dissipador de calor Mas no entanto essa daqui deu certo, eu peguei, recortei ali, amassei ela Só que enquanto eu fiz o teste E outra coisa também que eu tive que fazer foi aqui no cooler Ó O cooler eu tive que improvisar um cooler normal Como esse daqui é um soquete, é o 1156 Que é o da placa-mãe ali, que é o da placa-mãe ali do processador Então ele não é o mesmo do 775 Então o espaçamento ali do furo da placa-mãe é um pouco maior Então precisa ser esse mesmo Só que daí eu tinha E o meu cooler na realidade ele tava quebrado Não tava funcionando Daí eu cortei ele e adaptei um cooler normal Só pra eu não poder fazer o teste Pode ver que ele tá preso com braçadeiras aqui Coloquei quatro braçadeiras ali só pra segurar ele na placa E liguei ele na saída do ventilador da placa-mãe Aí eu coloquei um outro cooler aqui, ó Só pra fazer a conexão Pode ver que tem outros ligados ali Só pra eu não fazer o teste Pra ele não dar interferência Tipo assim, pra ver se Porque às vezes ele podia não ligar a placa, né Ele não tava ligando Não sei se era por causa disso ou não Porque daí ele não acusava o ventilador do processador Aqui, ó A placa-mãe tá aqui Depois de muito tempo Consegui fazer ela funcionar Ó Pra vocês verem aqui É um i5 750 Tá com 6 GB de memória Tá com 6 GB de memória Agora eu vou colocar ela num gabinete E vou colocar pra funcionar Pode ver que tá bem amassado ali, mano Mas é só pra dissipar o calor mesmo Ele tá amassado por cima, mas por baixo ele tá retinho Então, aí tem os encaixes certos Porque na placa-mãe ele tem uma furação Eu tenho que recortar um outro certinho ali Pra que dê a mesma furação Pra eu não poder colocar ali na placa ali Pra servir como um dissipador de calor É isso aí Tá com 6 GB de memória Tá com 6 GB de memória